Futebol Clube do Porto e Ada Maia tiveram sortes diferentes no arranque do campeonato. A turma de Ricardo Costa derrotou o Bolenenses por 38-21. Já os Maiatos venderam cara à derrota na Madeira por 30-28. Leandro Semedo conhece bem o estilo de jogo do Rui Silva e vai regressar à casa onde esteve a época passada. É o Ismael sempre lutador e que vai ser muito atrevido sempre e que vai sempre lutar pela vitória. O Ismael está com uma equipa mais completa e pelo que eu tenho visto, estão a jogar no melhor do que o ano passado, acho eu. Em Lamego, o Ada Maia acabou por surpreender num treino conjunto com o Futebol Clube do Porto e venceu por um golo. Situação que deixa Ricardo Costa em alerta e aproveita também para explicar quais as principais armas do adversário. Muito fortes individualmente e ainda para mais jogámos fora. E jogar fora não é a mesma coisa que jogar em nossa casa. Agradecer aos nossos adeptos que estiveram mais uma vez connosco aqui e é uma ajuda tremenda. Não temos esse apoio lá, mas tenho certeza que eles estarão connosco a ver-nos pelo Porto Canal. A partir das seis e meia da tarde, o Porto Canal leva até si o Ada Maia Futebol Clube do Porto. Ricardo Costa tem o plantel na máxima força e quer manter o tom de vitórias com que iniciou este caminho 2016-2017.